De todos os engenhos caseiros que construí na minha chacra, aquele que me deu mais trabalho e dores de cabeça foi, sem qualquer dúvida, o meu catavento para elevação de água, que funciona com uma bomba rosário e que tem as encrenagens para que a turbina possa rodar lateralmente procurando a direção do vento. Hoje sei que, com um sistema eólico com bomba de corda, o melhor mesmo é utilizar uma turbina de eixo horizontal, porque, para além de rodarem a maior velocidade, este tipo de turbinas têm muito mais força para fazer rodar a bomba. Foi por esse motivo que, depois de testar 5 turbinas de eixo vertical, todas muito diferentes umas das outras, cheguei à conclusão de que o melhor mesmo era uma turbina de eixo horizontal, que é o tipo de turbina que está agora em funcionamento naquela torre. Foi por isso que fiz aquela turbina com as engrenagens, que me deu muito, mas mesmo muito trabalho, quando, afinal, eu nem precisava que a turbina mudasse de posição lateral, porque, exatamente na época em que eu precisava de puxar a água do poço, é a época em que os ventos sopram sempre na mesma direção, ou seja, da direção noroeste. Aliás, eu tentei fazer com que a bomba funcionasse fixa, isto é, sem que a turbina tivesse que rodar lateralmente e testei esse método. Mas esta turbina não deu resultado por um motivo muito simples, mas fundamental. A rolanda da turbina tinha que estar, obrigatoriamente, alinhada com o poço e, ao mesmo tempo, as pás da turbina tinham que estar de frente para o ponto noroeste. A posição da torre e do poço não permitiam esse duplo alinhamento e, por isso, esse projeto fracassou. Essa turbina ainda chegou a funcionar, mas estava voltada para o oeste e, por isso, nunca apanhava o vento totalmente de frente, sendo o seu rendimento muito fraco, mas também é preciso ter em conta que estava a elevar a água a cerca de 6 metros da altura. Como a torre que eu fiz inicialmente para o catavento está afastada a cerca de 3 metros do poço, o sistema tem uma outra torre no cinto do qual tem uma roldana para que a corda possa ser encaminhada para a roldana submersa que está no fundo do poço. Isso não é um problema grave, só tem o inconveniente de um pouco mais de atrito e ser necessários mais alguns metros de corda, mas o melhor mesmo é o catavento atuar o mais perto possível do poço. Aquela chapa vermelha está a indicar a direção do vento e, como podem ver, ela não está alinhada com a turbina, o que significa que o vento não está a bater de frente na turbina. A peça vermelha está a indicar que o vento sopra do noroeste e, exatamente, como já atrás disse, o ponto dominante de onde sopram os ventos durante a maior parte do ano e essa maior parte inclui a primavera e verão nesta região. Como podem ver, esta turbina chegou a elevar alguma água, mas isto é aqui outro problema. Os ramos e folhagem das árvores também estavam a dificultar a tarefa do catavento. Mas havia ainda outra coisa que estava mal. A rodana submersa era de diâmetro muito reduzido, o que obrigava a um maior esforço da turbina. Como já disse em outros vídeos, quanto maior for o diâmetro da rodana submersa, menos esforço é requerido ao catavento para fazer girar a corda. Já disse que construí cinco turbinas de eixo vertical e algumas ainda nem sequer as mostrei aqui no canal, porque não tiveram grande êxito, mas irei fazer vídeos de todas elas. Portanto, para concluir, quem tiver na sua região e na estação do ano meio que necessite de elevar água, ventos predominantes de um determinado ponto cardeal e quiser aventurar-se a construir uma bomba destas, o melhor, na minha opinião, que é baseada na minha experiência de vários anos, será mesmo construir uma turbina de eixo horizontal fixa, de modo que a roldana fique alinhada com o poço e, simultaneamente, a turbina alinhada com o ponto cardeal de onde predominam os ventos. De seguida, para quem estiver interessado em um projeto destes, deixo algumas imagens da construção da turbina fixa, acompanhadas de uma breve explicação. Obrigado! Inscrevam-se no canal! Meti oito tubos metálicos dentro de um recipiente de metal, devidamente alinhados e acuplei um aro de secúter ao recipiente. Depois, enchi uma parte do recipiente com argamassa de cimento forte. Já deixei um furo ao centro para depois aí enfiar o eixo. Esse eixo iria entrar nos rolamentos de um cubo de motorizada que iria ficar embutido na parte do recipiente que ficara sem cimento. As pás foram depois aplicadas aos tubos através de abraçadeiras metálicas. Este método de utilizar cimento neste tipo de trabalhos já deu provas de ser absolutamente seguro e é fácil de executar. Mas, claro, isto pode ser feito de inúmeras maneiras e cada um fará como melhor entenderem.